De acordo com as suas especificações, só existem três deles no mundo, sendo o único navio com essas características no continente africano. Passou por vários testes e agora foi entregue às autoridades angolanas, que depois de tratar dos trâmites legais, fez a triagem e passeou pelos vários compartimentos do Bahia Farta. A embarcação vai pesquisar a diversidade de recursos marinhos em toda a costa angolana. Traz muitas valências. Repare que nesta altura as pessoas, cada armador pega no seu navio e vai buscar o peixe e chega e vende. Uma vez instalado o sistema organizado de lotas, em que é possível ter o certificado de compra em lota, sempre que houver um problema com o tema do peixe, que manifeste, por exemplo, uma doença, ou que se desconfia que seja ele a causar doença das pessoas, tem que saber as coordenadas certas do oceano, onde foi colhido este peixe para ir lá, colher amostras e fazer a análise. Por outro lado, também analisa a poluição, analisa a poluição, analisa os movimentos do mar. Ele detecta quando se está a formar um vulcão, pode apoiar o serviço de meteorologia e muitas mais valências que nós não podemos imaginar aqui. O Bahia Farta poderá começar as suas investigações em agosto ou na primeira semana de setembro. E o capitão do navio diz que tem em mãos uma joia da tecnologia. Nós temos em mãos aqui algo que eu chamei desde o segundo ou terceiro dia que começámos a navegar com ele, com uma joia da África. Jewel of Africa, eu disse em inglês numa publicação que fiz no LinkedIn. Porque de facto não há muito, há três destes no mundo. Eu não sei se este é o melhor, se é o segundo, se é o terceiro. É um deles. Todos eles são, eu não conheço os outros dois. Agora, quem olha para este navio e vê o tamanho dele, que é o tamanho de um navio pequeno, não faz, e daí não imagina o que cá está adentro, o condensado, o condensado de tecnologia que cá está adentro, porque nenhum país tem. Temos tudo, diga-me, caça ao tesouro inclusive. O investimento que pode gerar receitas aos cofres de Estado, dado que está orçado em cerca de 80 milhões de dólares. Mas que não é muito, para aquilo que vocês puderam constatar aqui, é tecnologia de ponta e a autossustentabilidade, uma vez garantida, porque nós temos que procurar mercado para rentabilizar, vai cobrir num tempo muito curto estes custos. Das diversas valências do navio, destacam-se os quatro laboratórios, 15 monitores de comando com três computadores para comandar o sonar, além de uma sala acústica e outras áreas de serviço. O Bahia Farta foi testado no Mar Negro, numa profundidade de 2.212 metros. Com este navio é possível mapear o fundo do mar, além de poder trazer subsídios para os próprios desenvolvimentos científicos. Não é à toa que é conhecido como a Joia da África. As imagens são de Cláudio Alon, Nelson Cunha, TPA, na Base Naval de Luanda.